Estou aqui em Belgrado, na Sérvia, e essa é a Catedral de Sava por dentro. Eu fiz um vídeo por fora e agora aqui por dentro. Olha que lindo altar. E olha o lustre e os ícones, porque é uma igreja católica ortodoxa, então não são santos, são ícones. Espetáculo, né? Igreja espetacular. A Catedral de Sava, em Belgrado, na Sérvia.